Bom dia, a Arquidiocese de Belém, a Fundação Nazaré de Comunicação, a Diretoria do Círio de Nazaré. Nós todos temos a grande alegria de receber a todos os representantes dos diversos órgãos de imprensa que se fazem presentes aqui, já é um costume, uma cultura, quando nós, com a inestimável colaboração do Diese, trazemos aqui dados a respeito do Círio, que acabamos de encerrar esse Círio de 2013. Um ganho fora do comum. O Círio sempre nos surpreende e surpreende positivamente. Como veremos um ganho especialmente naquilo que é a finalidade dele, que é a evangelização. Um ganho de envolvimento das forças vivas da sociedade. Então nós estamos aqui exatamente para comunicar-lhes e para dialogar com os meios de comunicação a respeito destes dados que nós temos no Círio. Estão aqui comigo o Kleber Vieira, que é o coordenador destes dois últimos anos no Círio. Aqui, a minha direita, o Jorge Scherfan Neto, que será o coordenador do Círio próximo de 2014. E o Diese, o Senna, está aqui conosco. E eu, com muita alegria, passo a palavra agora ao Kleber Vieira. E daí para frente, as outras pessoas que poderão intervir nessa entrevista. E é claro, posteriormente, a oportunidade que nós teremos de conversar diretamente com os vários meios de comunicação. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia a toda a imprensa aqui presente. É uma alegria muito grande em poder estar aqui falando de tudo aquilo que nós vivemos agora no ano de 2013. Como já adiantou nosso pastor Dom Alberto, a alegria que nós temos de presenciar o Círio e a Igreja Aquecida. Graças, como disse ontem, ao nosso novo Papa Francisco, que resgatou, vem resgatando aquelas ovelhas que estavam afastadas. Graças ao brilhante e abençoado trabalho que Dom Alberto e Dom Theodoro vêm fazendo à frente da Arquidiocese, nós vemos a nossa igreja crescendo, a evangelização crescendo. E isso nos mostrou nos números que vamos ver aqui, daqui a pouco, mostrado pelo Diese. Ou seja, amanhã de formação, um número extremamente expressivo de novos formadores de peregrinação. Com isso, avançamos em 120 mil, crescemos 10 mil residências a mais nas visitas de peregrinações. O número expressivo de aumento de pedido da visita da imagem peregrina e culminando nas nossas 11 procissões. Confesso que, obviamente, olhando de uma maneira positiva, até ficamos assustados, porque fomos surpreendidos pelo grande número de pessoas nas 11 procissões. E o que mais nos alegrou não foi só esse aumento em quantidade, mas na qualidade. Ou seja, a maneira que nós víamos essas pessoas expressando a sua fé, a sua devoção, emocionados, pedindo, agradecendo as bênçãos que recebem através de Nossa Senhora. E isso foi o que nos alegrou bastante. Então, mostra que o trabalho está sendo bem feito, a evangelização está sendo bem conduzida, as procissões foram, dentro de tudo aquilo que nós nos programamos, muito bem organizadas, cumprindo o seu horário, dentro do possível, da grandiosidade que é o sírio. Nós não podemos dizer que os atrasos que tivemos foram irrelevantes, o Sena vai mostrar aqui daqui a pouco nos números. E, ou seja, então, realmente, de uma maneira organizada, e principalmente, aquilo como disse o Dom Humberto, evangelização, foi o nosso ponto forte, e aquilo que alegra e deixa o nosso coração muito feliz. Antes de passar a palavra para o representante do Diese, o diretor, eu quero passar a palavra àquele que foi ontem indicado como próximo coordenador da diretoria do sírio, Jorge Chefan, para a sua primeira saudação. Bom dia a todos. Eu dizia ontem no meu discurso, quando foi, quando o nosso arcebispo me indicou como coordenador para o Bien de 2014 e 2015, que esta, sem dúvida, seria a missão mais importante que eu teria em toda a minha vida. Não é novidade para ninguém a grandeza do sírio de Nazaré, o seu movimento evangelizador, e, como disse o nosso coordenador, é a sua finalidade princípua. Eu, que participei durante quatro anos da diretoria de evangelização do sírio, pude realmente constatar o aumento desta evangelização, o crescimento desta evangelização, nas diversas ações que a diretoria do sírio desenvolve. E o nosso arcebispo costuma dizer sempre que cada sírio tem que ser melhor do que o outro. É claro que nós teremos ainda uma reunião de avaliação, onde todas as diretorias que compõem a diretoria da festa apresentarão seus relatórios. Nós vamos, a partir daí, tomar conhecimento de todos os números, de tudo aquilo que foi feito, de todas as sugestões, de tudo aquilo que nós pensamos que podemos fazer para melhorar, e aí, então, traçarmos as nossas diretrizes já para este ano de 2014. Mas, eu repito, tudo farei para que a vontade, o desejo do nosso arcebispo, e eu tenho certeza, que é o desejo também de Nossa Senhora e de Nossa Senhora, que nós faremos um sírio 2014 melhor do que o sírio deste ano. Eu posso dizer-lhes que uma das realidades mais bonitas no sírio de Nazaré, é aquela das parcerias. Nós somos muito ajudados por várias instituições, e devo pôr em relevo exatamente a objetividade, a seriedade, o rigor também do ponto de vista de estatística, que vem na colaboração do Diese. Todos esses anos, é com seriedade, com dedicação, com sentido realmente de colaboração. Portanto, esse departamento intersindical de estatística, eu quero colocar em relevo, antes do Senna tomar a palavra, porque depois ele, a partir das suas indicações, nós outros voltaremos a falar, mas eu quero que toda a imprensa saiba o valor que nós damos a essa realmente inestimável colaboração. Muito obrigado, Senna, e com você a palavra. Obrigado, Alberto. Bom dia a todos e a todas. Parabéns, meu coordenador, eu queria iniciar por aqui. Talvez um dia a gente consiga passar, Dom Alberto Kleber, para as pessoas, o que é o trabalho da diretoria? Eu ia te sugerir, Cherfã, tomara Deus que Deus lhe cubra de sapiência, eu sei do teu trabalho, mas talvez fosse importante que a gente começasse a filmar e fotografar desde a primeira reunião, para que a gente pudesse mostrar, tipo como você vai fazendo um filme, por trás dos batidores, o que significa isso? Então, na hora que nós vamos mostrar aqui, que são 26 mil pessoas, mais de 26 mil pessoas, envolvidas na Organização e Segurança do Sírio, não é brincadeira o que acontece nisso aí, quantas horas de reuniões nós temos para culminar com uma festa gigantesca, uma super festa sem precedentes, como o Sírio de Nazaré é tido. Então, eu ia dar uma sugestão para que a gente comece a filmar esse trabalho, fotografar esse trabalho, porque a gente vai tendo reuniões, e um dia, e outro dia, e outro dia, e vai aumentando, até chegarmos lá na véspera do Sírio, quando a gente entrega o livro, e a gente não consegue ter o filme, a imprensa que vai lá e fotografa isso aí. Mas seria importante que internamente a gente pudesse chegar, por exemplo, numa reunião de hoje, e mostrar esse trabalho. A gente agradece as 23 organizações que, na verdade, participam da Coordenação e Segurança do Sírio, da qual, modestamente, a gente teve oportunidade, agradeço a Deus e Nossa Senhora por ter nos dado essa chance de participar, mas tantas outras participam com uma dedicação muito grande disso aqui. Eu queria começar por aí, Kleber, te parabenizando, parabenizando toda a tua diretoria, porque eu sei do esforço, não posso falar em nome da diretoria, mas sei do esforço gigantesco que a cada ano é feito, porque, na verdade, está à frente disso aí. Chefão, eu dizia ao Kleber uma vez, eu falei ao do Alberto também, nunca uma diretoria será como a que foi, a cobrança vai ser sempre maior, o Sírio não vai parar, as pessoas vão querer sempre mais do Sírio, o Sírio espetáculo, cada vez mais bonito. Então, se prepare, porque, na verdade, as cobranças virão e o trabalho vai aumentar cada vez mais. Bom, dito isso, na primeira reunião que nós tivemos aqui, eu brinquei com o Kleber e disse assim, temos tudo no final da apresentação para fazermos outra vez um grande Sírio, talvez o maior Sírio da história. E eu vou iniciar falando isso aqui, fizemos o maior Sírio da história dos Sírios. não porque eu queira dizer isso aqui, mas porque os números vão mostrar exatamente essa condição e que vocês, no dia a dia, cobriram essa realidade. Muito bem, eu vou me levantar de novo, para poder ir para a explanação. Eu estou mais uma vez com o Everson, que é do Diese. A ideia é nossa, algumas coisas aqui você já conhece, mas como a gente está fazendo o resumo de toda a atividade, então, na evangelização, já foi tocado pelo Kleber, e pelo Dom Alberto, as visitas, os Sírios de Nazaré no Pará, os grandes números do Sírio, as entidades envolvidas, o curso da grande festa, turista no Sírio, o efeito Sírio na economia, o tempo e percurso é justamente o fechamento dentro de todo esse trabalho, as participações de Romeiros e turistas no Sírio, essa ocorrência registrada pela Cruz Vermelha, um trabalho gigantesco da Cruz Vermelha também, que a gente apresenta isso aqui. Na verdade, os números, muitas vezes, atribuem ao Diese, ou só a diretoria da festa. Esse número aqui é um mosaico de informações que a gente vai trabalhando ao longo de um período. Evangelização. Vou passar rapidamente o que o Dom Alberto falou sobre ela. Nunca nós tivemos tantas empresas, e a diretoria segurou isso aí por não ter perna, porque senão a gente iria para 300, com certeza absoluta. Até agora a gente estaria fazendo as visitas. 220 empresas e instituições visitadas, no Acânimo Público, etc., etc. Esses números das visitas, nós não estamos contabilizando. Tem visitas que podem ter 50 pessoas, tem visitas que tem mais de 3 mil pessoas, 4 mil pessoas. Então isso aqui daria um número gigantesco, se nós contabilizarmos, né, Chefão? Chefão que chefiava essa parte da evangelização, 220 empresas visitadas. 120 mil residências. Esse aqui foi o grande número. Se aumentou o número de imagens, dos livros, de pregnações, mais de 100 mil foram colocados, 120 mil residências. Se nós projetarmos isso aqui para 15 pessoas por residência, ou 20 pessoas por residência, nós vamos chegar lá àquele 1 milhão e 700, 1 milhão e 800 mil, dependendo do número que nós queiramos colocar aqui. Para evitar aquela história do confronto, em que pessoas dizem que você repete o número, uma pessoa vai para uma residência e vai para outra, a gente procura contabilizar o número de residências, mas faz uma projeção apenas para efeito de cálculo estatístico do número de pessoas que estariam atingidas caso nós fizéssemos o fechamento pelo total. Estaria mais de 1 milhão e 700 mil pessoas participando de alguma maneira da peregrinação da virgem que antecede o sírio. Isso aqui também, nós não contabilizamos o número total. É por isso que eu chamo a atenção, quando você mostra os números, ainda tem pessoas que, na verdade, desacreditam. Se a gente fosse somar esse número, eu daria um número gigantesco, e daqui a pouco o Kleber tem uma informação para dar, que é o comparativo que a gente, na verdade, não queremos fazer, mas é só para mostrar com a jornada mundial da juventude que foi feita. O que o sírio representa nesse contexto? Então, se nós somarmos todos os números. A imagem foi para o Rio de Janeiro duas vezes, uma na jornada mundial da juventude e outra agora já no mês de setembro. O sírio lá, o Dorani levando. Bom, nós dissemos aqui na reunião passada, 19 municípios do Pará são realizados da Romaria Natalina. Temos a Vigia aqui, que talvez seja o maior sírio, Castanhal também realiza composamente o sírio, Marabá e outros municípios aqui, que depois a gente pode listar para a imprensa. Em 10 estados da federação já se realiza o sírio de Nazaré. Todas essas realizações aqui, de alguma maneira, têm a ver com paraenses ou pessoas que residiram aqui, com devoção à Virgem, que levaram essas programações para esses outros locais. E três países, Portugal, Itália e Guiana Francesa, em Caiena, já se realizam o sírio de Nazaré. Ou seja, o sírio de Nazaré está no mundo. O Marco ficou de me dar uma informação, mas foram quantos países? 107 países só na TV Nazaré que acessaram o... Que de alguma maneira, mas se nós pegarmos as outras emissoras, com certeza nós vamos ter aí um leque gigantesco de países que a gente, na verdade, de alguma maneira tiveram links olhando o sírio através da internet, etc., etc. Bom, nos grandes números do sírio, entidades envolvidas, e aí nós queremos prestar, em nome de todos nós aqui, a todo mundo que, na verdade, participou. De repente, na coletiva tem a Arquidiocese, a Diretoria da Festa e o Diese. Mas se não fossem todo mundo somados aqui, inclusive a imprensa, esse ano, com mais de 500 profissionais envolvidos, nós não contabilizamos aqui mais de 500 profissionais envolvidos. Esse trabalho gigantesco da imprensa de tentar mostrar o sírio. Então, é todo mundo aqui que, de alguma maneira, trouxeram contribuição para a realização desse mega, mega, mega evento que hoje é o maior evento religioso do mundo. Vamos em frente. Custos. Para você fazer o grande espetáculo, eu gostaria de frisar muito isso aqui. Para você fazer um grande espetáculo, você não faz o espetáculo sem, na verdade, ter custos. E você, na verdade, aplica esses custos. E o sírio de Nazaré, nós pegamos 10 anos, né? 2.004 milhão e 34 mil, para 2013, 2.848.200 reais, quase 3 milhões de reais, porque nós vamos entrar também, como depois o Cleber ia falar sobre isso, para o Natal, já tem uma programação feita, que entrou nos custos, no custo do sírio, de quase 3 milhões de reais. Então, o sírio hoje, para você, na verdade, entre aspas, colocar a berlina na rua, que não é bem isso, ou seja, a programação do ano todo, em 2013, foi o sírio mais caro da história, cerca de 3 milhões de reais. Vá em frente. Volta lá, Éfson, só um pouquinho. Não, no gráfico. Distribuído, né? Um dos maiores custos de evangelização. Exatamente o que nós terminamos de falar aqui, levando a palavra de Deus, o reconhecimento de todo mundo, trazendo para a igreja. Então, é um custo que, na verdade, se ele fosse maior, a justificativa estaria sendo colocada. Vá em frente. Muito bem, em relação ao ano passado, um crescimento de 7,62%. Quando nós fizemos a apresentação orçamentária do sírio, a primeira, lá no dia 13 de setembro, nós dissemos que foi feita uma ginástica pela diretoria, porque os custos aumentaram muito, esse ano. A inflação foi alta, juros altos, todas as despesas, inclusive, a despesa em dólar, se nós tivéssemos, cresceu muito, e a gente conseguiu praticamente fechar os custos em torno da inflação. Então, se vocês observarem bem, em relação ao ano passado, isso subiu praticamente pela inflação. Quer dizer, mesmo com todos esses custos, a eficiência do trabalho, no sentido da organização, a gente tentou não deixar fugir da inflação, porque, na verdade, daria um valor bem mais alto. Mas conseguimos equilibrar essas finanças no sentido dos 3 milhões de reais, 2 milhões de 800 mil reais, que foi os custos do sírio em 2013. Muito bem. Pode ir em frente, Anderson. Um trabalho feito pelo Diese, pela Setor Paratú, para esse ano, nós tivemos cerca de 78 mil turistas. Turistas além Pará. Ou seja, não entrou a contabilização dos turistas paraenses. É um trabalho que a gente repetiu esse ano, e o ano que vem, com certeza, a gente deve colocar os turistas paraenses dentro dessa... Observe aqui, pessoal, em 10 anos, dobrou o número de turistas no sírio. E esse ano, o número de turistas jovens que vieram para o sírio aumentou, viu, Kleber? Então, esse foi um dado muito importante. Ou seja, a procura de jovens pelo sírio também aumentou. Então, isso aqui foi turista. Vamos em frente. Aqui é o crescimento. Vai em frente. Esses turistas deixaram, esse ano, quase 30 milhões de dólares, algo parecido com 66 milhões de reais quando nós fizemos a divulgação naquela oportunidade. Na década, 2004, 2013, 248% de crescimento em termos de recursos. Então, o sírio de Nazaré, além da evangelização, quando eu falo além, principalmente pela evangelização, que não tem dados que a gente consiga mensurar, ele cresce exponencialmente. Ele também gera emprego e gera renda para o Estado. Talvez seja hoje o maior veículo de propaganda positiva do Estado gratuito que se tem é o sírio de Nazaré. Daí, a insistência nossa de um trabalho muito mais eficaz. Está sendo eficaz. Temos que crescer mais ainda no sentido do turismo religioso. É um trabalho muito grande. Agora, por ocasião da JMJ, o Ministério do Turismo, o Ministro do Turismo falou que dois Estados despontavam muito fortemente com o turismo religioso. um, e principalmente era o Pará. O outro era São Paulo. Então, o Pará está colocado. Então, temos que trabalhar cada vez mais no sentido de bem receber o turista. E esse turista disse que a maior... Eduardo Alberto, ele falava sobre isso. Que a maior visitação que ele faz é a Basílica de Nazaré. É o principal local que ele visita. Então, isso é uma outra coisa boa também que a gente tem em termos de visitação. Vamos em frente, Eberson. Vocês viram lá que o custo do Círio desse ano, que foi o maior da história, cerca de 3 milhões de reais. Alguém até faz crítica nisso. Bom, e é um gasto, etc, etc. Agora, o retorno financeiro que o Círio traz para o Estado é incomensurável. Vamos em frente. Ele mexe com todos os setores econômicos. Todos. Mas quatro setores despontam. A agropecuária, a indústria, o comércio e o setor serviço, onde está o turismo. E esse turismo, principalmente o religioso. Mas acoplado com ele, está o outro sistema de turismo. O turismo de negócio, o turismo receptivo. E aí nós podemos... O ecológico também. Então, temos que trabalhar cada vez mais esse setor serviço para que mais turistas possam vir aqui e visitar outros locais, que não só Belém, Santarém, Marajó, etc, etc. É um trabalho que nós temos que fazer. Em relação ao ano passado, o crescimento foi de 6,04% em termos de investimento. Chegamos aqui a 900 milhões de reais de impacto na economia pelo efeito sírio. Só colocando aqui que isso aqui é todo o efeito sírio em todos os setores econômicos do Estado. Alguém, desavisadamente, há algum tempo, colocava que o sírio era de Belém. O sírio há muito tempo, mas há muito tempo, deixou de ser Belém. O Miriti vem de onde? De Abaitetuba. De Traquateu, de Tarsiateu, vem grande parte da Maniva, Maniçoba, que chega aqui, região das Ilhas. O Pato, de toda a Grande Belém. Bom, passageiros, vem de Óbido, de Oriximiná, de Santarém. Aí você vai montando a economia nesse rosário que envolve praticamente todos os estados do Pará, no sírio de Nazaré. Então, o prefeito desse ano, 900 milhões. Então, o investimento de 3 milhões de reais traz um retorno financeiro de 900 milhões. então é por isso que às vezes, quando alguém fala, talvez seja por não ter conhecimento, a gente tem que, na verdade, relativar, porque se você verificar os números, e esses números podem ser facilmente comprovados, o número é aberto, a imprensa divulga, qualquer uma pessoa pode, na verdade, chegar, é mentira, porque é esse. Então, se alguém disser que não é, seria importante que a pessoa dissesse o que é, porque dizer que não é, é muito fácil dizer. Então, diz o que é. Aí eu acho que, na verdade, seria importante para o efeito do confronto, dos números. Vamos em frente. Eu queria chegar nisso aqui. Vamos em frente. Só primeiro, vai. Pode ir, pode ir. Vai. Vai. Eu podia botar só esse quadro aqui para responder o que foi o sírio, em termos de número. Nós havíamos feito uma projeção de 38 horas e 45 minutos, quando nós sentamos aqui, desde a primeira coletiva e na segunda coletiva, e dissemos lá, temos tudo para fazer, um dos maiores sírios da história. Trabalhamos com uma margem de 5%, porque, na verdade, trabalhamos com tempo. Então, se nós tivermos uma margem de 5%, até 5%, está dentro de uma margem estabelecida, um desvio padrão razoável de aceitação. Muito bem. As 11 romarias foram realizadas em 40 horas e 10 minutos. tivemos uma hora e 25 minutos de, vamos lá colocar, de atraso, de adiantamento, aliás. 38 horas e 45, 40 horas e 10 minutos. Ou seja, cerca de 3% dentro da margem, abaixo dos 5%. Então, do ponto de vista da organização, do ponto de vista da execução, da programação, nós voltamos a acertar praticamente em 100% aquilo que na verdade foi programado, meu coordenador, dentro daquilo que na verdade a gente, do trabalho desenvolvido e de tudo aquilo que na verdade nós projetamos. Você imagina você projetar em termos de horário 131 quilômetros de romaria e é isso que nós fazemos todos os anos. Nunca na história dos sírios a Virgem foi tão longe. Chegamos a 131 quilômetros de romarias. Foi a maior jornada já aprendida pela Virgem na história dos sírios. sem contar as viagens da peregrinação da Virgem feita pelo ao longo das 220 empresas que o Sherphan coordenou lá com o grupo de evangelização. Então, esse quadro aqui exprime na verdade esse trabalho de organização que na verdade se teve porque cada reunião que se faz com a área de segurança, com diretoria, com a igreja, com todo mundo que é envolvido, a ideia básica é que na verdade o sírio ou os sírios arromarias fluam no sentido de que a Berlinda possa chegar dentro de um horário razoável trazida pelo Romeiro. É isso que nós queremos. Quem leva a Berlinda é o Romeiro. Se ele vai entender que é 10 horas e chega 10 horas depois. Hoje, do jeito que está organizado, nós temos condições de chegar num tempo razoável. E esse tempo razoável, a nossa margem foi de 1 hora e 25 minutos a mais. Ou seja, cerca de 3% da programação que a gente tinha dentro da margem que na verdade nós colocamos. Do ponto de vista técnico, eu fico muito orgulhoso de ter na verdade ajudado nessa programação porque as estimativas são feitas no trabalho que a gente vem realizando. E vocês são testemunha, o ano passado ficamos a menos de meia hora, podemos chegar a uma hora, mas estamos nesses 4, 5 anos aí dentro da programação dentro da margem de erro. Ou seja, a justeza do trabalho sendo realizado é isso que é importante. Vamos lá em frente. As participações vão lá em frente. Essa aqui foi as estimativas e volta a colocar e a imprensa está aqui. Vocês cobrem o sírio. Muitas das vezes já questionaram que tinha muito mais gente. Esse sírio talvez tenha sido marcado, Kleber, Dom Alberto, Chefão, todos vocês, por um questionamento de que o público foi muito maior. Todo mundo falou em cada Romaria tinha muito mais gente, muito mais gente, muito mais gente. Nós tivemos o cuidado de todas as programações, de todas as estimativas, trabalhar com números dentro do aceitável, dentro das programações que a gente faz. Existem estimativas para isso aí. Quem nos podia desmentir com total capacidade para isso seria a Polícia Militar. E a Polícia Militar tem ratificado o trabalho que é feito. Ou pessoas da universidade que conhecem o trabalho que é sendo realizado. e nós estamos abertos a qualquer tipo de diálogo. Nada está fechado aqui. Estimativas você pode ter para cima ou para baixo. Mas é isso aqui que nós viemos trazendo ao longo dos sírios. Traslado para a Nanindeua, 1 milhão e 300 mil pessoas, estimativa. Romaria Rodoviária, 300 mil pessoas. Romaria Fluvial, 50 mil. Moto Romaria, 40 mil. Romaria Fluvial, só aqui tinha 500 embarcações. Aí você faz a extrapolação com o número de embarcações, pessoas que estão nas embarcações e pessoas que estão na escadinha do carro do porto esperando a saída. Vocês cobriram isso aí. No caso da Moto Romaria, 40 mil. Só motos, segundo a informação da federação, 15 mil motos esse ano. Se todas as motos levassem garupa, já seriam 30 mil pessoas. Então, ao longo da saída até a chegada ao Colégio Gentil, em uma hora, mais ou menos, de trajeto, você tem pessoas assistindo isso aí. Então, são 15 mil motos. Se você, na verdade, multiplicasse por 2, todo mundo levasse garupa, mas nem todo mundo leva garupa. Então, na verdade, você tira um numerozinho pequeno. Então, estamos colocando aqui os 40 mil. Trasladação, 1 milhão e 400 mil. Círio de Nazaré, 2 milhões e 100 mil. Ciclo Romaria, 10 mil. Romaria da Juventude, 30 mil. Uma explicação aqui, o ano passado, fomos a 60 mil em função de toda a programação que a gente tinha para a JMJ. E esse ano, na verdade, trouxemos a metade, com muito mais gente. Romaria das Crianças, 300 mil. Vocês cobriram a Romaria das Crianças. produção da festa, 10 mil. E o recírio hoje, todo mundo está vindo de lá, 50 mil pessoas. Não botamos os fogos de ontem à noite, uma beleza de fogos ontem à noite, com 50 mil pessoas no final. Muito bem. Aqui, em gráfico, a distribuição das Romarias. Eu queria chamar a atenção, e eu queria que o Kleber falasse sobre isso aqui, da trasladação. O que foi a trasladação desse ano, Kleber? Na verdade, Sena, eu gostaria só de ratificar o que você já falou. O sírio, e eu tenho falado isso ao Dom Alberto, nós temos falado, inclusive, com as autoridades, com as pessoas que administram a nossa cidade. O sírio é um diamante bruto, que ele precisa ser lapidado, e lapidado por todos nós, lapidado pelas autoridades. Quando se olha que o sírio custa 3 milhões de reais para que ele saia às ruas, para que ele se realize e traga de benefício para a cidade 900 milhões de reais, ou seja, realmente, é um diamante, é uma joia rara que precisa ser cuidada com muito carinho. Dom Alberto fala de uma, faz uma colocação que eu acho que me marcou muito. Ele disse, o sírio não é nosso, o sírio é de Deus. nós não temos o direito de deixar que ele não seja cada vez melhor. E aqui esses números apontam uma coisa que nós conversamos com o Senna e devemos, Senna, parabenizar o seu trabalho da Polícia Militar, todos que ajudam a fazer esses números, que é um trabalho sério. É um trabalho que, pelo contrário, às vezes até eu e Dom Alberto temos essa mesma impressão que a imprensa teve. Gente, tem muito mais, Senna, que isso. não, Kleber, é isso mesmo, é porque é linear, tem ruas que são mais estreitas e o Senna, inclusive, às vezes, nos mostra, nos demonstra que esses números realmente são aqueles números corretos. Mas, pasmem, se nós somarmos esses números todos que o Senna está nos demonstrando aqui, todos nós temos acompanhado pela imprensa uma demonstração, uma demonstração, e uma propaganda da Jornada Mundial da Juventude, o Padre Fábio falando que na Jornada Mundial no Rio de Janeiro foram 6 milhões de pessoas, ou seja, foram 6 milhões de pessoas somadas à Jornada Mundial inteira. Se nós fôssemos somar o Sírio de Nazaré, o Sírio de Nazaré foi maior que a Jornada Mundial da Juventude. Foram mais de 6 milhões de pessoas se somássemos às 11 romarias que o Senna nunca nos permite somar, porque ele disse que para a estatística isso não se faz, ou seja, você não se soma os números. Mas isso é só um comparativo, é só para mostrar a vocês a grandiosidade do nosso Sírio de Nazaré. É muito importante colocar em relevo os nossos objetivos. Quando nós programamos o Sírio, interessam-nos os frutos espirituais e pastorais. É a vida da igreja, é ajudar as pessoas a se sentirem mais acolhidas. Conto-lhes a minha experiência já é o terceiro ano que quando chega ali o Manuel Pinto eu venho com a guarda, fazem praticamente uma cunha para eu passar e eu chego aqui perto do Colégio Santa Catarina e ali me coloco para abençoar as pessoas que estão no Sírio. Enquanto não passa a última pessoa eu não saio. E eu sinto que durante o ano eu encontro eu encontro os frutos daquele encontro com as pessoas. Quando eu vou aspergindo com água benta, quando pego na mão de um, de outro, abençoo. O Sírio é a porta da igreja. É uma porta aberta. A porta aberta para dizer você é bem-vindo, é bem-vinda, você tem o seu lugar no coração da igreja. nós queremos bem a você, Deus o ama, Deus a ama. O Sírio é a porta da igreja. Por isso que eu digo que ninguém resiste ao Sírio. Porque ele tem os seus frutos. Depois deste ressírio, o envio que nós fizemos hoje é para que as pessoas espalhem este mesmo clima de convivência, de alegria. Eu tenho comentado a respeito de Sírio em outros locais. e as pessoas me perguntam assim, mas não acontece algum crime? Se formos ver, o Senna nos mostra as coisas que a Cruz Vermelha e outros organismos, o que acontece é um mínimo de coisas que são normais quando tem uma multidão. Alguém que desmaiou, que se sentiu apertado, não sei o que, mas nada grave. É impressionante isso. Eu não posso dizer outra coisa, senão que é um milagre. Qualquer firma que eu disser assim, organize para mim um evento para dois milhões de pessoas, ou vão me cobrar uma fortuna, ou vão dizer é impossível. E para nós não é impossível, acontece. Vocês acabam de testemunhar e vocês de uma maneira ou de outra participaram deste evento. Não tem outra explicação, senão uma graça especial de Deus que nos acompanha. O sírio, o Kleber dizia, e eu repito, e o Chefão acolha isso, o sírio não é nosso, nós não temos direito de manipulá-lo, de estragá-lo. Queremos continuar a cuidar muito bem dessa riqueza que nos foi dada por herança dos nossos antepassados que comunicaram a Belém e a todo o Pará essa beleza da devoção mariana. Sena. É só para, dentro do que o senhor estava falando, isso aqui é o quadro da Cruz Vermelha, esse ano nós tivemos 2.316 ocorrências registradas, e se nós observarmos lá, desmaio, 567, verificação de PA, 429, insolação, 190, ferimentos leves, 155, luxação, 154, espinéia, falta de ar, 133, entorce, 121, mal-estar, 111, dor de cabeça, 89, se eu somar daqui para a metade, é dentro daquilo que o D. Alberto terminou de colocar. Se a gente falar para alguém lá fora que um evento que reúne, vamos pegar o sírio, 2 milhões de pessoas, a trasladação que passa 55 quilômetros, o traslado, e o número de ocorrência que nós temos, significa isso aqui ou sem morte, sem atropelamento, alguém vai dizer que é mentira, só Deus nos ajudando. Então, isso aqui é o drado oficial da Cruz Vermelha que nos passaram, 2.316 ocorrências, a grande maioria aqui, desmaio, verificação de PA, insolação, ferimentos leves, luxação, espinéia, desentratação, entorce. Eu queria fechar isso aqui, eu queria passar para o D. Alberto e para o Kleber, este ano, apesar de toda a nossa campanha, ainda tivemos corte da corda e duas pessoas tiveram no corte da corda, se feriram fortemente, tiveram que ir para o pronto-socorro com corte na mão. Eu gostaria só de finalizar passando para vocês isso aí. Parabéns, Kleber, por todo o trabalho desenvolvido, você e sua diretoria, desejo todo o sucesso ao Chefão do Mundo e quero continuar à disposição, lá ajudando. Obrigado pelas palavras carinhosas, D. Alberto. Obrigado, pessoal. Obrigado, Senna, mais uma vez pela parceria, por suas palavras, pelo seu carinho, pelo seu apoio, por tudo aquilo que você já nesses últimos anos e em particular nos últimos dois anos da minha coordenação fez para a diretoria da festa, para os padres Barnabitas, que administram a basílica, para a arquidiocese de Belém como um todo. Muito obrigado. Nós fizemos o trabalho com a campanha coordenada por D. Alberto. D. Alberto tem feito uma participação efetiva. Nós já conversamos algumas melhorias para o ano que vem. Já conversei com a polícia militar. É preocupante essa situação da corda. Para mim, alguns da imprensa chegaram a me perguntar a minha avaliação da corda e eu disse que, ou seja, aquilo que aconteceu na corda não deixou, não tirou o brilho do sírio. Acho que nós, como paraenses, como devotos, não podemos perder esse foco. Nós sabemos que é uma minoria que faz isso. Me entristece quando eu vi a cena de um promesseiro chorando em que eu fui perguntar para esse promesseiro se ele estava machucado. Ele me disse não, eu estou chorando porque eu não consegui puxar a corda até o Santa Catarina porque cortaram. Não tem coisa mais triste para quem organiza uma festa como o sírio de Nazaré em que você eu conversava um dia desse com o Dom Alberto e dizia Dom Alberto pode ter até alguém que pense igual a mim ao promesseiro da corda mas que eu eu duvido porque eu vim de lá. Eu até 2002 antes de entrar na diretoria eu sou promesseiro da corda e estou diretor da festa. Mas eu penso nesse promesseiro eu sei o que ele passa eu sei o quanto ele quer chegar com essa corda puxando até a berlinda. muitos anos o promesseiro sonhou em poder ter a oportunidade de puxar a berlinda da Bolivar Caxias de França e chegar na Avenida Nazaré e enquanto o formato foi um U aquele formato antigo era praticamente impossível isso acontecer. E esse formato linear possibilita isso e essa minoria teima em não atender o pedido da arquidiocese atender o pedido do Dom Alberto. E nós vamos trabalhar com muito empenho no Círio de 2014 para que a gente consiga pelo menos fazer aquilo que nós fizemos em 2012 que foi conseguir chegar com a corda no quarteirão do Colégio Santa Catarina. Dom Alberto faz questão e isso é uma atitude muito bonita de Dom Alberto ele faz questão ele vem à frente e fica ele espera até o último promesseiro saiu de lá esse ano às 14 horas ou seja aguardando para abençoar cada pedaço de corda cada promesseiro falar com todas as pessoas. Então eu aproveito já deixo aqui aqueles que nos assistem que confiam no trabalho da diretoria a promessa de que vamos trabalhar com afinco com a ajuda da imprensa na divulgação para que ano que vem a gente consiga vir com essa corda até o Colégio Santa Catarina. E a Polícia Militar em reunião de avaliação comigo já prometeu que tem algumas ideias e que vai trabalhar em parceria para que isso seja alcançado. Eu só queria dar uma explicação à imprensa a assessoria de imprensa da diretoria terminou de distribuir um texto eu só queria fazer um reparo no texto nós produzimos o texto antes do feriado e ainda faltavam duas procissões apostamos que na verdade não teria problema só que a procissão da festa ela chegou 20 minutos mais cedo do que o normal então nós consertamos no texto não houve mais tempo de consertar o release tem o release pronto para ser mandado por e-mail vai ser mandado esse release então é o seguinte o horário correto é 40 horas e 10 minutos das 11 romarias 40 horas e 10 minutos das 11 romarias o horário correto da procissão da festa é 1 hora e 10 minutos de realização 1 hora e 10 minutos de realização então foram essas duas alternâncias que nós tivemos a programação inicial era 38 horas e 45 minutos e realizamos em 40 horas e 10 minutos e não 40 horas e 30 como está no texto que está sendo colocado é só esse reparo então no final foi 1 hora e 25 minutos diferente só queria antes de passar a palavra para o Dom Alberto agradecer mais uma vez Dom Alberto obrigado por todo o apoio por toda a fraternidade desses dois anos que o senhor esteve ao meu lado me apoiando em todos os momentos muito obrigado e desejo muito sucesso ao Jorge Scherfan em que eu tenho certeza que irá fazer um belíssimo trabalho frente à diretoria da festa muito obrigado Kleber é ocasião de publicamente manifestar em nome da arquidiocese toda o agradecimento pelo seu compromisso pelo seu serviço prestado e é claro ele continua conosco na diretoria da festa Deus lhe pague por todo este testemunho de serviço e dedicação à causa da igreja e do sírio de Nazaré eu agradeço muito a todas as pessoas que estão aqui representando diversos meios de comunicação em nossa cidade agradeço a todos aqueles que nos acompanham ao vivo pelas emissoras da rede Nazaré de televisão desejo a todos um bom dia e ficamos à disposição dos órgãos de imprensa muito obrigado obrigado Obrigado.